Atenção Criançada, pede para o papai e para a mãe que o sorvete está passando certinho de vocês. Tá pegando bronze aí, né? Parafina, fitinha com parafina de açaí. Valeu! Quanto é a pratinha aqui? 10. 10 reais, né? 10 reais. Valeu, coelho! Valeu, Deus te abençoe aí, tá? Sim, claro. Valeu! Vou levar uma dessa aí, quanto que é? 10 reais. 10 reais? Fitinha de ramo. Dá boa! Dá boa! Caipirinha de quem? Fitinha de ramo. Toda! Caramba, você pinta aí? Pinta, pega aqui, pincelzinho, bebês, não perde tempo, um verão desse. É, né? É, né? Ó, pega o pincel e, ó, mete-lhe. Valeu! Colorante no pouco. Tá, você pinta? Resultado é fácil, assim. Aqui eu passei, aqui vai ficar o resultado. Ah! Ah! É a melhor que tenha com ela, né? É a melhor, né? É, valeu! E aí, tá sempre aqui no piscinão? Sim, claro, né? Adoro! Mora aqui na área mesmo? É! É! Valeu! Obrigado por ajudar o vídeo aí, tá? Recomendo o piscinão? Sim, sempre! Valeu! E aí, é isso aí, ó, piscinão é vida. Valeu! E olha, uma coisa, pessoal, é direção deia, negócio de bronze. Vem pra cá pra você conhecer Brenna Bronze, Carla Bronze, tá? E as patroas do piscinão, tá? Vem fazer parte desse grupo aí das patroas do piscinão. É um grupo que reúne as mulheres, tem homem também, tá? E vive essa calurosidade no Rio de Janeiro. 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 Ah, pega um de maracujá aí. A nossa bolsa de guardiola é dele. Você tá sempre aqui? Não, primeira vez eu venho aqui hoje. Primeira vez? Acostuma vender aonde? Lá pra Praça 2, lá pras bandas lá. Praça 2? Isso. Dá um oi aí. Valeu. Valeu, Pedro. Vamos ver se a sacolha dele é bom? Gourmet. Ó. Procura o Pedro aí, tá? Ó. Muito bom. Então você aqui, ó. Procura. Joaquim. É 5 bola? 3 reais, né? Valeu. Meu Deus, abençoe o senhor, tá? Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Um botezão desse aí, 20 reais. Qualquer um desse aí, né, irmão? É, qualquer um. Valeu. E aí ele faz... 20 reais. 20, né? É, 20 reais. E aí ele faz a manutenção aqui, ó. Conserta a cadeira também. Conserta a cadeira? Conserta, reforma ela. Aí, ó. Normalmente o cara joga fora, né? É, aqui tem recurso pra tudo. Recurso pra tudo. Uma cadeira dessa hoje tá quanto? Um conserto, essa é uma coisa de 40 reais. Um conserto, né? Uma nova? Uma nova é 100, 120. 100. Armando, valeu, obrigado aí, tá? Já que você, irmão. Valeu, irmão. Olha isso, pessoal. Chega o espelho aqui, ó. Você vê, olha a sua beleza. Tem bronze também, barraca do meu tem bronze. Tem bronze na tua barraca? Tem bronze lá. Caramba, que legal, hein? A moça faz aqui o bronze aqui dentro, ó. Valeu, coelho. Valeu. Deus te abençoe aí, tá? Vem lá. Valeu. Aqui na barraca do coelho, ó. Latão de brama, geladinho. Vem que vem, vem que vem. Vem que vem, né? Barraca do coelho, vem que vem. Valeu, valeu, garoto. Obrigado aí, hein. Ó, eu não sei se ela já sabe que eu vou dar uma filmada aqui. Meu bem, obrigado aí, tá? Obrigado a você. Recomendo o piscinão? Muito. Você é daqui da área mesmo? Então tá bom. Deus te abençoe. Tá pegando bronze aí, né? Sim, parafina, fitinha com parafina de açaí. Valeu. Pô, mas você já tinha comprado isso aí já? Caramba. Foi patrocínio. Patrocínio, né? Mas é bom, vocês são simpáticos, merecem. Valeu. Tá, vou jogar uma aguinha aqui, ó. Não, pode ficar aí. Como é? Boa essa caipirinha? Boa. Valeu, André. Obrigado aí, tá? Tchau, dona, tá? Parabéns. Não, essa é sua aí, tá? A senhora recomenda o piscinão? Recomendo. Super recomendo. Valeu. Valeu, irmão. Um abraço. É minha? É sua? Não, ela tá ótima. Valeu, obrigado. Tchau. Valeu. A gente vai andando aqui no piscinão, pessoal. É muita energia. E olha que a gente ainda é antes de meio-dia, hein? E lá, ó. Tá vendo? Não tá muito cheio, não, mas... Galera animada, fazendo negócio de bronze. Aí os fogos aí. Vamos que vamos, né? Valeu. Pessoal, em Rio de Janeiro é isso aí, ó. Nada, ninguém programou nada aqui, não, ó. O pessoal tá queimando a carnezinha aqui, ó. Um amigo aqui queimando a carne aqui. Me dê um churrasquinho aí, ó. Tu sempre vem aqui no piscinão? Sempre. Sempre, né? Tu é de onde? Caxias. Caxias, né? Caxias é terra boa, pô. Olha aí, ó. De novo Caxias aí, ó. Só dá Caxias. Só dá Caxias, né? É, ué. Valeu, parceiro. Pô, tu me dá moral, um churrasquinho aí, ó. Aí, tem uma quentinha maneira aqui, ó. Linguiça com farofa e tal. Linguiça com farofa. Aí, ó. Macarrãozinho com linguiça. Eu vou levar essa aqui, ó. Bota essa linguiça com farofa aqui. Linguiçinha com farofa. É que ele não quer mostrar ele, ó. Mas tá tranquilo. Aí, eu vou levar essa aqui de... Frango aqui. Valeu? Piscinão tem de tudo, pessoal. Deus abençoe aí. Valeu. Aí, pessoal. Que maravilha aqui, ó. Qual brincão aí pra levar? Escolha aí. Tô te dando opinião. Tá. É brilhoso assim, a trilha com a coxa, ó. Vou levar esse de concha aí. Esse de concha é quanto? É, tá 10 reais. 10 reais, né? É. Tá. 10 reais tem caixinha, banho, papelzinho de presente. Show. Mas, ó. Parabéns aí pela ideia do senhor aí, ó. Ainda tem um espelhinho aqui, né? É. O senhor tá sempre aqui no piscinão? Pô. Como é? Belo do piscinão? Porra. Pô, cara. Parece mesmo, hein? Aí, ó, pessoal. Chapeuzinho, mas aquele negócio. O que importa também aqui no Rio de Janeiro. Na semana eu dei entrevista pra Bandeirantes. Foi? Nesse ano já saí do programa da Ana Maria Prás. Sério? Pô, então eu tô falando com a celebridade. Por favor, só não tenho grana. Valeu, mas tem simpatia. É. Valeu, Belo. Eu tô no meu 10, se não for já junto. Não, valeu. Deus te abençoe aí. Obrigado aí. Ainda tem a caixinha. A caixinha pra neta dele. Onde é que bota a caixinha? Aí, ó. Isso aqui é coisa de rio, ó. Desce aqui a caixinha da neta dele aqui, ó. Valeu. Deus abençoe o senhor, tá? Mas lá de loco eu vou levar uma folha de ouro pra expulsar o olho grande. Ah, pra expulsar o olho grande? Valeu. Obrigado. Deus abençoe o senhor. Cadê mais clarinha que eu? E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco vai enchendo aí. Como é que é o nome do senhor? André. André. Procura aqui, ó. Que maravilha. 10 reais, né? Valeu, senhor. Eu vou levar uma aqui. Vou dar uma aqui pro amigo aqui. Valeu. O senhor tá sempre aqui? Sempre aqui. Valeu. Deus abençoe o senhor. Tá bom. E aí, pessoal. Piscinão é isso aí, ó. Pessoal que me deu uma moral aqui, ó. Adoro. Adoro piscinão? E Barra da Tijuca? Amo. Mas melhor piscinão. Se não, perto de casa. Você mora onde? Eu sou moradora de Muita Cicinha. Ah, então tá beleza. Valeu. Deus te abençoe aí, tá? Quanto é uma pratinha aqui? 10. 10 reais, né? 10 reais. O senhor tá sempre... Como é que é o nome do senhor? Marcelo. Marcelo, né? Valeu, Marcelo. Deus abençoe o senhor aí, tá? Aí, pessoal. Piscinão, ó. Fritinha aqui, ó. Na hora. Muito boa? Valeu. Deus abençoe a senhora aí, tá? É isso aí. É isso aí. Talvez ficar aí reclamando onde você mora aí, que pulando é mentira, é isso, é aquilo. Faz o seguinte, vem pra cá. Tá olhando aqui, né? Vem pra cá. Vem pra cá, por isso não. Você passa um dia aqui, você vai fazer uma reflexão da vida. Muito obrigado a vocês aí, que são de Ramos, por isso não. Então, de parabéns. Esse vídeo aí, ó. Mande pra várias pessoas. Você conheceu o que vai ser em janeiro, ó. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. Mas seus companheiros, os todos são seus irmãos, essa não.